Música As cores da campanha iluminam o prédio da Câmara Municipal e a Torre do Relógio também. É uma maneira de lembrar a todos sobre a necessidade da prevenção ao câncer de mama, o tipo da doença que mais mata mulheres no Brasil. De acordo com o Inca, são registrados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama no país a cada ano, sendo cada vez mais comum em mulheres jovens. Como o diagnóstico precoce é a maior garantia de cura, o poder público tem buscado reforçar as ações da campanha. O câncer de mama pode ser percebido a partir de pequenos nódulos na região dos seios. Por isso, a importância é da mulher realizar o autoexame. Porém, o importante é detectar a doença o quanto antes. Por isso, os médicos alertam para a necessidade da mamografia, principalmente em mulheres acima dos 40 anos. Em São José, os encaminhamentos para os exames de mamografia são feitos nas UBSs da cidade. Todo o cuidado preventivo é importante, porque se descoberto precocemente, as chances de cura chegam a 95%. Alguns cuidados no dia a dia ajudam na prevenção. Procure evitar vícios como cigarro e bebida, opte por uma alimentação saudável, pratique atividades físicas regularmente e tente evitar o estresse. A conscientização também é fundamental. Por isso, neste mês de campanha, todas as unidades da Fundaz vão oferecer informações sobre o tema. Ainda nas unidades da Fundação, as mulheres poderão participar de palestras todas as quintas-feiras. Ainda nas unidades da Fundação, as mulheres poderão participar de palestras todas as quintas-feiras. Ainda nas unidades da Fundação, as mulheres poderão participar de palestras todas as quintas-feiras.